Meus amigos, vocês aí do canal Peixaria Costa Pescada, ó, agora eu vou dar uma virada aqui no peixe, né? Ó, olha o tamanho dessa corimba aqui, ó, pro matar, ó, hein? Olha o tamanho dessa, vou dar uma virada aqui, meus amigos. Olha os caras aí, ó. Olha aí, meus amigos Nossa, caranha Olha o tamanho dela Olha o tamanho dessa Estou virando aqui, meus amigos, para Vamos ver se está bom de sal Isso aqui é o peixe do assado, meus amigos Isso aqui é o peixe do assado Eu vou Colocar direito aqui Eu salguei aqui Olha aí Eu salguei, mas não sei Está bom de sal para mim aqui Para mim, né? Está bom de sal Para mim, agora eu não sei Para os outros, né? Aqui, olha Isso aqui é o peixe do assado Nossa, você vem com ele Tudo picadinho, copiadinho Olha aí 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 Esse aqui é o peixe que eu Que eu já gravei pra vocês aí Eu botei o sal nele aqui Aí o jeito que tá Esse aqui é o peixe Ele tá com um pouquinho de sal Pra poder assar né meu amigo Muito peixe 15 quilos de peixe 15 quilos de peixe Passar Então tá aí meus amigos Aqui é o peixe de açaí Assando lá eu vou filmar e gravar Vou gravar né Vou gravar pra colocar no canal aí Peixaria Costa Pescada Tá bom meus amigos Meus amigos tudo bem com vocês Vocês aí do canal Peixaria Costa Pescada Acabei de chegar aqui na casa do meu irmão né Vocês viram os peixes aí que eu Postei né E falei pra vocês que eu ia gravar né Ele assando aqui Olha aqui ó Acabou de fazer o fogo aqui né E tá aqui as bichinhas aqui assando ó Vocês aí que me acompanham aí no canal Peixaria Costa Pescada Olha aqui Olha a lindeza aqui Olha aí Aqui está assando aqui a As tambaquim né E as papaterra ó Aqui as crumata né Olha aí Lindo né meus amigos O fogão aqui É só um teco Olha aí meus amigos Como tá ficando lindo ó Vocês aí do canal Peixaria Costa Pescada Falei pra vocês né Quando chegasse aqui na casa dele Do meu irmão Eu ia gravar Mostrar pra vocês O peixe assando né E aqui tem Aqui tem mais ó Não acabou não Tanto aí ó Isso aqui é a A piabanha né A matrichã Crumata E a caranha Né Aí agora o povo aí Tá chegando né O povo que comprou elas Os irmãos né Tá chegando aí pra Saborear elas Essas bichinhas aqui com farinha de puba Rapaz É uma delícia Nem cachorro come Porque não sobra Então tá aí meus amigos Agora eu volto mostrando pra vocês Tá bom Eu volto mostrando pra vocês Quando eu tiver assando né Assada né Assada né Assando já tá né Quando eu tiver assada Eu volto mostrando aqui pra vocês Tá colocando mais ali ó Delícia Então tá aí meus amigos Aí agora eu volto mostrando pra vocês Aí agora eu volto mostrando pra vocês Tá bom Quando eu tiver assado aqui E virar aqui Elas aqui Aí eu volto mostrando pra vocês Ok Então vocês ficam aí na expectativa Que quando eu tiver assado né Aí eu mostro pra vocês Olha o tamanho dessas Essas peixes aqui Olha o tamanho dessa Olha o tamanho dessa Essa aqui é cromatar Essa aqui é cromatar Essas duas aqui ó Essas duas aqui É cromatar E essa sardosa aqui É a tabaquinha Então tá aí Agora eu volto mostrando pra vocês Olha aí Olha aí meus amigos Meu irmão aqui Acabou de virar elas aqui Olha Olha como é que tá aqui ó Debaixo lá tá queimando ó Tá vendo meus amigos Tá douradinho já ó Olha aí Esse aqui é o churrasco de peixe O povo faz churrasco de carne Mas faz churrasco de peixe Né meus amigos Olha aí Vocês aí que me acompanham aí no canal Peixaria Costa Pescado Falei pra vocês Que eu ia mostrar pra vocês Então tô cumprindo aqui A minha palavra Viu meus amigos Olha aí como é que tá ficando aqui Tá ficando uma delícia Olha com essa cromatar Ela quis grudar um pouquinho Mas ficou top Foguinho tá animado aqui Meu amigo Olha aí Olha aí Quintalzão aqui ó Tá faltando só peixe ó Olha o tamanho desse quintal aqui O meu irmão mora Pede mandioca aqui Comer com costela Costela gaúcha Top, 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 top Então tá aí meus amigos Vou mostrar pra vocês aqui Outra vez de novo Aqui Olha aqui como é que tá ficando aqui ó E aqui é o churrasco Então tá aí meus amigos Como eu tava gravando pra vocês Mostrando né Olha como é que tá ficando aqui ó Olha como é que tá ficando Essas caranha Olha aí meus amigos Olha aqui essas Matrichã aqui Olha Olha como é que tá com essas matrichã Olha aqui Aqui essas crumata aqui Arrancou aqui um pouquinho Do couro dela Por causa que ela é gorda demais Meus amigos Essas crumata tá gordas Viu Todos os peixes aqui Tá gordos Viu Chega tá minando Ó Essa aqui ó Aí Chega tá minando Estão vendo aí como é Olha aí E aqui E aqui ainda tem mais aqui Olha aí Olha Que delícia aqui ó Olha aí Hum Que maravilha Olha aí E aqui ainda tem mais aqui Ainda meu amigo Olha aí Tem mais duas matrichãs Que grande ó Viu Olha aí Tô gravando pra vocês aqui Que eu prometi vocês Vocês aí do meu canal Peixaria Costa Pescado Prometi gravar pra vocês Falei quando eu chegasse Aqui na casa do meu irmão Eu ia gravar Gravar pra vocês Mostrar Olha aí meus amigos Tá gorda demais É louco Tá gorda Que cada carente Essa daqui Dá 3 quilos Meu amigo Essa Essa cromata aqui Do meio aqui Que tá meio descascada Um pouquinho Ela deu 2 quilos e pouco Aí a gente vai virar Aqui agora meus amigos Ó Olha aí Olha aí Você viu O matrichão aqui já tá Tá quase no jeito já Tá minando Igual manteiga É louco A gente vai virar agora A cromata Meu amigo A cromata Ela é uma Ela é um peixe Muito suculenta É uma Vamos dizer assim É igual picanha Vamos dizer Se você ver Se você ver a carne desse peixe Eu sei se vocês comerem É cromata Todo mundo sabe Que é acostumado a comer Todo mundo sabe A carne da bicha É suculenta É uma carne macia A cromata Até pra virar ela Que a bicha Se não ter cuidado Ela se derrete toda Meus amigos Se derrete toda No fogo É gordo demais Olha aí Essas três aqui Do final aqui Tudo é cromata Faz três aqui E aqui é caranha E a que tá assando ali Embaixo é piabanha Né Essas aqui Aqui é matrichão Isso aqui é matrichão O povo conhece Por piabanha Olha aí Como é que tá ficando aqui Piabanha E aqui é tambaquinho E três Pro matar